Bom galera, eu tô aqui nesse vídeo que é um pouco mais sério que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês Que é o seguinte, velho A Coelha, a Coelha que grava comigo, que grava com o Resente, que grava com o Wii, tá ligado? O que aconteceu com ela? Ela acabou tendo que criar um novo canal, sim Ela meio que vai terminar com o Coelha Games que ela tinha, que ela usava Que, mano, era o canal que ela sempre tava postando e tudo mais, né? E ela criou um canal novo, aí você me perguntou, Wolf, por quê? Bom, galera, ela tem os motivos dela, não sei se ela quer que eu fale, não Eu não vou falar muito, vou deixar o vídeo que ela fez aí na descrição, beleza? Mas, meu, ela tentou falar com um monte de gente, tipo, no YouTube tem Networks Que, tipo, são as empresas que cuidam dos canais, tá ligado? E ela tentou falar, eu tentei falar, o Wii tentou, o Wii, mano, o Wii tentou falar de todas as formas, tá ligado? E nunca chegaram a um ponto pro negócio dela, tá ligado? E, tipo, eu fui falar com um cara da... eu sou da mesma empresa que ela era, né? Naquele canal E eu dei meus pulos lá, consegui falar com um cara que meio que cuidava dessa parte, tá ligado? E o cara simplesmente, tipo, me bloqueou quando eu precisava de um negócio pro meu canal, tá ligado? Eu simplesmente mandei uma mensagem pra ele e ele me bloqueou no WhatsApp Aí você vê como que a empresa é da hora, tá ligado? Mas tudo bem, né? E aconteceu isso, ela teve que criar um novo canal Então, galera, mano, apoiem ela, sabe, mano? Deve ser uma das fotos mais difíceis do canal dela, então, mano, vão lá, apoiem ela, se inscrevam Ela tá com uns 30 mil inscritos, a última vez que eu vi ontem à noite Então, velho, apoiem ela, se inscrevam, mano, ajudem, ajudem Que, mano, pô, se ela não desistiu é por causa que, mano, ela curte fazer o que faz, tá ligado? Então, mano, é bem complicado você largar quase 400 mil inscritos pra você começar do zero Tá, tá? Tudo bem que ela vai ter ajuda do canal dela, de outro YouTube, mano, é foda, mano Tem que ter coragem, tem que ter muita coragem Então, mano, vão lá e apoiem, se inscrevam, ajudem lá Mandem pra vários amigos de vocês E desculpa pela voz que eu acabei de acordar, então, mano, ajudem lá, beleza, galera? Então, eu conto com vocês lá e é nóis, beleza? Então, não solta o like, nada do tipo, só, tipo, divulgar pro seu amigo e etc E se inscrevam no canal dela, mano, aí É foda, velho, é foda você depender de alguém pra, sabe, pra trabalhar Ah, é complicado, é complicado Então é isso aí, galerinha Um beijão, viu? Um beijão Um beijão Um beijão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto